Música Muito boa tarde pra você, o Globo Esporte tá começando e amanhã tem o primeiro jogo do Atlético no Mata Mata da Libertadores, hein? O time vai enfrentar o Jorge Wilsterman em Cochabamba, na Bolívia, a 2.500 metros de altitude. A Globo vai mostrar ao vivo depois da novela A Força do Querer. E o Galo vai ter um zagueiro que nunca disputou a Libertadores. A viagem desse jovem com fones de ouvido começou a 3.600 quilômetros daqui. Em Itapitanga, interior da Bahia, a vida vai devagar. Bem diferente dos últimos meses que esse zagueiro de 20 anos viveu em Minas Gerais. Chegou ao Atlético em Março e foi campeão da Copa do Brasil Sub-20. Há nove dias, estava no banco de reservas do time profissional contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Rodrigão, titular naquele jogo, se machucou logo no começo. E a história dele começou a mudar. Entrou, estreou, agradou. Vamos nessa, viu, Brenner? Metei a cara aí que o galo doido tem frescura não, viu? No domingo, quando o Leonardo Silva, capitão do time, também se machucou, o técnico Roger Machado não teve dúvida. Apostou de novo no garoto. Eu estava preparado, né? Infelizmente o Leonardo Silva saiu machucado, mas eu fui bem e dei conta do recado, né? Agora o jovem Brenner vai poder experimentar esse clima de Libertadores, com a sede dos jornalistas, atenções voltadas para o time, onde quer que vá. Torcedores Galo doido da coração Jornalistas Assédio Time no centro das atenções, onde quer que vá. Na chegada ao aeroporto de Cochabamba, Brenner passou discretamente. Câmeras buscaram Fred, Robinho, Gabriel, que já percorreu parte do caminho que Brenner segue agora. Altitude, preocupa? Um pouco, um pouco sim. A gente veio até dois dias antes, né? Vamos fazer um treino amanhã e creio que a gente vai estar muito bem adaptado na quarta-feira. Para esse jogo, o técnico Roger Machado não teve dúvida. Eu não tive receio nenhum de colocar, como não foi com a Chapecoense e agora no Clássico, porque eu sabia que ele ia me dar essa resposta. Eu acreditava, confiava muito. A gente perde o Léo e vai precisar mais do zagueiro, né? E essa vaga é do Brenner, sem dúvida. Devagar, como a vida em Itapitanga, lá no interior da Bahia, Brenner vai curtindo o som e o momento. Sem pressa de saber até onde vai essa viagem.